Meu nome é Elisa Baulli, hoje agradeço o Senhor, o Senhor é muito maravilhoso. Hoje estive no carro, vim à igreja, o carro saiu a roda da frente, quando andamos o carro levantava para dar cambalhotas, eu chamava Deus, Deus pegar a cadeira, de novo as corridas para dar cambalhota, Deus chamar Deus, Deus, o carro sempre voltava para trás, com as três rodas, depois nos encaixamos num sítio que tinha uma pequena árvore, e o motorista perguntou, tem pessoas que rezam aqui, por isso agradeço muito, agradeço o Senhor, obrigado Jesus.